Um pouquinho do que foi a Assembleia Paróquia hoje para você e para a sua comunidade. Olha, a Assembleia foi muito importante porque nós nos preparamos para a formação e elegemos os coordenadores que vão participar dos pilares da igreja, tanto da catequese, do dízimo, da evangelização e da missão e da liturgia. Quer dizer, foi muito importante e nós agora elegemos essa comissão para pôr em prática que nós passamos todos os dias nesse dia de evangelização. Obrigado, Ludmilla.